Então realmente é um livro muito importante, A Casa no Lago, principalmente porque conta a história de 5 famílias em 100 anos de história e sobre essa casa. Então eu não resisti, fui comprar, é a minha quinta indicação, beleza pessoal? Então vamos lá, dá uma olhada nesse livro, dá uma olhada porque realmente vale a pena. Eu gosto muito de livro de história, eu gosto muito dessa parte toda, mas a história da Alemanha contada através de uma casa é algo fenomenal. Vai passando a história das famílias, você vai lendo, você vai se envolvendo. Então é uma literatura diferente, que é uma literatura quase não ficcional, porque o cara foi pesquisar tudo, o cara foi pegar ali, até nos cartórios ele foi pegar a história, foi pegar as anotações que tinha na época de Hitler, que o pessoal teve uma época que passou na casa, que eles foram perseguidos também. E depois aquela casa virou uma coisa de louco, que fizeram uma área militar em volta. Meu, é impressionante o que o Thomas Herding fez aqui, certo? Ele é jornalista, nasceu em 68, em Londres, é autor de vários outros best-sellers também, né? O cara escreve muito bem e publica no Cadian Journal os artigos publicados. Bom, o cara é cofundador de um canal de televisão em Oxford, é um cara premiado pra caramba, assim. Mas é um cara que no Brasil ele é desconhecido. Olha aqui a carinha dele aqui, certo? Então, A Casa do Lago é uma literatura que eu gosto muito, divertida, baseada em fatos históricos, e é a minha quinta recomendação dos livros que eu li ano passado pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal, dê seu comentário, dá o seu like aí, seu joinha, beleza? Divulgue o vídeo pra quem você acha que vai se interessar por alguma das obras que a gente tá precisando fazer o povo ler cada vez mais, pra gente ter mais consciência política, mais consciência artística, mais consciência social, e, de fato, cuidarmos uns dos outros, porque a literatura traz isso. Traz também o amor ao próximo, o interesse na vida do outro. Beleza, Rapa? Um abraço pra todos vocês. Obrigado por ter ficado até agora. É nóis! E aí E aí